Como é que você está, meu irmão? Beleza. Acabou o leite? Ainda não. Acabou de tirar o leite ainda não? Não, então você pode tirar, pode terminar. De todo jeito que está precisado você, aqui hoje é nós dois e nós dois. E outra, nós vamos almoçar hoje lá para uma hora. Porque nós vamos tirar o leite aqui, já vamos jogar adubo na plantadeira ali, não tem esse negócio de almoço agora não. Você está com fome? Barrigudinho, né? Ó, pessoal, aqui também o criouro vai colocar o júri misturado no adubo para nascer junto comigo. Você lembra que o compadre Zéustaco fez isso aqui também? Só que ele fez misturando na enxada. Aqui nós usamos um sistema mais fácil. Menos sofrimento, ó. À medida que vai cair no adubo, ó, o adubo aqui, ó, nós vamos misturando a semente, ó. Está vendo? O homem sofre pela ignorância. Ó, como o criouro não é um cara ignorante, ó, o criouro é um cara inteligente, ó. Foi ele que inventou isso aqui. Aí, ó, como é que ele está fazendo, ó, tirando daqui, ó, eu vindo aí, ó. Aí, eu vindo. Chega, chega, chega. Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui na casa do criouro. Vamos plantar o milho para ele. E agora são 11 horas e está tirando leite. Por quê? Foi buscar a semente e o milho na cidade. Então atrasou. Vai quando agiu bonito, hein, criouro? Vai para ajeitar agora, né? Você está doido. Dá trabalho para tirar leite, não? É, lá, costuma estranhar. É? E essa aqui? Sim. A cadila que é de boa, essa aqui que é estranha. Aquela manchada lá de boa? É. Vamos plantar nessa terra aqui? Isso. É só nessa ou tem outra? Está aí lá em cima também. Essa é de cima. Então está aí, ó. A terra está logo aí em cima. Nós vamos plantar. A plantadeira está ali, contratou. Ele chegou na cidade pouca hora. Foi comprar o adubo, a semente. Porque ele viu que a gente estava aqui perto, né? Na verdade, ele não ia plantar, né, pessoal? Porque não tinha ninguém que podia plantar para ele. Esse ano os plantios estão atrasados. A chuva atrasou. Não está chovendo. Aí começou a chover agora. Todo mundo quer plantar e não tem plantadeira. Aí ele me viu plantando ali e resolveu plantar. Estava aqui pertinho. Nós estávamos plantando lá para o compadre Eustáquio. Não é isso, criou? É. Como é que você está, meu irmão? Beleza. Acabou o leite? Ainda não. Acabou de tirar o leite? Ainda não? Não. Então você pode tirar. Pode terminar. Você tem todo jeito apissado ou você. Aqui hoje é nós dois e nós dois. E outra, nós vamos almoçar hoje lá para uma hora. Porque nós vamos tirar o leite aqui e já vamos jogar a dupla na plantadeira ali. Não tem esse negócio de almoço agora, meu irmão. Você está com fome? Barrigudinho, né? Hã? É, não. É, que barriga cheia. Falta quantas vacas ainda? Não tem dizer, são as três. Você quer que eu vou plantando e você vai tirando? O que você quer fazer? Só que você narra para você, você dá uma avaliada nessa terra aí. Já avaliei, é só uma boa semente aí, entende? Está bom. Poxa. Então está bom. Vamos abastecer e vamos ver. Vamos abastecer de óleo diesel a bacia. Vamos abastecer de semente, adubo e eu vou lá e você vai tirando o leite. Para nós não atrasar. Óleo diesel a colar. Eu enchi o tanque, o que gastar você põe. Tá bom. Esse trator aqui, pessoal, o trator da associação, tá? Então, eu estou vindo com a plantadeira minha e com o trator da associação aí. A gente está servindo os produtores desse jeito, beleza? Aí a propriedade do crioulo. Essa aqui, ó. Tem fazendinha simples. Vizinho meu de muitos anos. O crioulo foi criado praticamente de um comigo aqui nessa região aqui de Sobrado. Lá embaixo mora o pai dele. Ó. Aqui ele mora. Você mora aqui, né, crioulo? Essa casa... O pai mais lá, ele está ficando na cidade. Ela está ficando só você aí? Então. Ele cria, ele tira um leitinho aqui e faz queijo. E, ó, deixa eu mostrar os queijos dele ali para vocês verem ali. Show de bola, ó. Quem quiser comprar queijo aí, pessoal. A menininha dele já saiu correndo ali de vergonha de aparecer. Bom, não. Tudo bem. Vamos tirar o leite. Vamos plantar, pessoal. E vocês vão acompanhando aí. Tamo junto. Pessoal. Nós tivemos que parar o plantio. E colocar uma lona em cima da plantadeira. Porque olha para vocês verem lá o que está acontecendo, ó. Olha lá. A chuva que está armando aqui. Está armando, pessoal. Um temporal. Do lado de lá, ó. Vou mostrar para vocês. Do lado de lá, já caiu chuva. Para o lado de cá, está armando chuva. E para esse lado de cá, ó. Já está armando um temporal lá. Então, pegar minha caminhonete com adubo, colocamos ali. E vamos parar o plantio aqui por um instante. Plantamos aí a metade da área. Vamos ter que esperar. Ó. Vocês viram lá? Vamos ter que esperar para ver o que acontece. Porque se começar a plantar e começar a cair chuva em cima da plantadeira. Empapuça tudo. Vira uma lambança. Então, é isso aí. É dificuldade do produtor. É dificuldade do produtor. Não tem outra solução a não ser sentar aqui e ficar esperando. Nós vamos aproveitar para almoçar. Já são uma hora da tarde. Nós não almoçamos ainda. E olha para vocês verem, ó. O crioulo ainda está ali, coitado. Porque estava dividido entre comprar o adubo, a semente, tirar o leite e ter que me dar assistência aqui na plantadeira. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí. Ele acabou de soltar a última vaca. É a última vaca? É. Acabou de soltar a última vaca. Agora nós vamos almoçar. Para a gente ver o que acontece. E eu não estou acreditando, crioulo. Não estou acreditando não, cara. Que não vai chover aqui, ué. Não tem base, não. O que você acha? Vai chover, se Deus quiser. Lá no sítio Capim Moiado. Sítio Capim Moiado é para ali, ó. Você acha que choveu lá? Está chovendo. Será, crioulo? Está chovendo. Ai, ai, ai. Aqui, ó, pessoal. A gente está plantando aqui, ó. Olha aí, ó. Olha os riscos da plantadeira, ó. Está aí os riscos aí, ó. A terra já está arriscadinha. Falta esse pedacinho de cá, ó. E depois nós vamos plantar uma outra área que fica lá em cima. Os cachorros estão ali, ó. O pessoal crioulo gosta de um cachorro, viu? Eu nunca vi uma pessoa que gosta de um cachorro igual crioulo. Só aqui ele está criando três, ó. Mais uns dois ali na porta, cinco. Ele está montando criação de cachorro aí, ó. Ô crioulo. Oi. Cachorro está dando lucro desse jeito? Você está criando cachorro? Cachorro é barro do ar. Vai gostar de cachorro assim lá longe. Ô, lá em casa, pessoal. Quando ele chega lá, ele trata de meus cachorros, você acredita? Olha o leite aí, ó. Olha lá. Vamos lá. Vamos mostrar o povo aqui? O povo gosta de ver, cara. Nossa senhora, o ouro branco. Eu costumo chamar isso aqui de ouro branco, ó. O ouro que não está valendo. O ouro que não está valendo nada. Está valendo 1,50. É ouro de tolo? O ouro de quê? De tolo. É ouro de tolo? Leite é ouro de tolo, hein, crioulo. Não, não, marido. Fala isso, não. Se você falar isso, depois o povo vai achar ruim comigo aqui, crioulo. Ele está brincando, pessoal. É claro que ele está brincando. Ah, eu tenho vontade de voltar a tirar leite uma hora, cara. Não tenho saudade desse tempo. Apesar de ter menos de um ano que eu parei. Tirar leite. O que você faz com o leite aqui, crioulo? Você faz queijo? Sim. Você não está mandando para a Copervap, não? Não. Vai para o quê? Só os queijos mesmo. Se você quiser mandar no meu nome, para mandar, ué. Eu empresto minha cota para você, ué. Não. Ou é porque você prefere mandar fazer o queijo? Por enquanto, não. Vamos pegar de dois aqui, ó. Pega aí. Vamos pegar de dois. Não, é sério mesmo. Se você precisar da minha cota lá, você pode mandar o leite no meu nome. Aí você vai lá e você recebe, ué. Tá bom, vou pensar, hein. É, ué. Mas, de início, eu agradeço. Você, aí, ao invés de desdepositar na minha conta, eu mando desdepositar na sua. Você mesmo recebe. Tá bom, não arrumpeu. É, caso você, caso você estiver dando trabalho, aqui, ó. Pessoal, sabe o que eu estou falando com ele, pessoal? Vamos pular. Estou falando com ele, se caso ele cansar de queijo, que ele manda o leite na minha conta. Na minha cota, quer dizer, né. Eu tenho uma cota lá na cooperativa, aqui, ó. Aí, ó. Estão fazendo... Está fazendo queijo, ó. Olha que beleza. Se bem que dá para fazer queijo, ainda mais lucro que eu mandar o leite para a cooperativa, eu acho. O leite está 1,75, cara. É? É, ó. O padre Zéustaco ali recebeu 1,75. Aí, ele manda para pagar aqui? Não, o vizinho dele ali, quer dizer, né. Ah. Está mandando para... Isso aqui é para Jussara, parece. Mas o preço é esse mesmo, ó. Quem está recebendo 1,75 está achando bom, porque está aí 1,50. Agora, você vai ver, leite é o ano que vem, viu. Vale? O ano que vem vai para 3,50 ali de leite, ó. Não tem silo. O povo não está plantando. Não vai ter mi-safrinha, porque a ração vai encarecer. O povo desanimou que o leite está barato, está matando as vacas e tudo. As vacas que não estão morrendo no açougue estão morrendo de fome, porque não tem comida por causa do sol quente que está aí. O leite vai subir, cara. E outra, o ano que vem não tem esse negócio de importar leite argentina. Porque o presidente que ganhou lá disse que não vai vender leite para o Brasil. Pessoal, choveu aqui mais ou menos uns 5, 6 milímetros, pelo que eu vi. Não tem medidor aqui, ó. Tá vendo, pessoal? A gente chuta a terra, a gente percebe que molhou mais superficial. Então dá para continuar o plantio, a terra está molhadinha. Eu creio que não vai embuchar. Vamos tentar, vamos tentar retomar o plantio. Porque nós não podemos perder tempo. Hoje é 29 de dezembro. Quanto mais tempo perde, pior vai ficando. Vamos continuar. Ó, pessoal. Aqui também o criouro vai colocar o zuri misturado no adubo para nascer junto com ele. Você lembra que o compadre Zéustaco fez isso aqui também? Só que ele fez misturando na enxada. Aqui nós usamos um sistema mais fácil. Menos sofrimento, ó. À medida que vai cair no adubo, o adubo aqui, ó. Nós vamos misturando a semente, ó. Tá vendo? O homem sofre pela ignorância. Ó, como o criouro não é um cara ignorante, ó. O criouro é um cara inteligente, ó. Foi ele que inventou isso aqui. Aí, ó. Como é que ele está fazendo? Ó, tirando daqui. Olha ele rindo aí, ó. Olha ele rindo. Chega, chega, chega. Ei, pessoal. Já estou aqui em casa. Não deu tempo de encerrar o vídeo lá no criouro. Mas eu vou encerrar o vídeo do criouro aqui em casa, tá? Inclusive, quero emendar e dizer para vocês que eu vou fazer um vídeo. Vai sair daqui hoje, após eu ter plantado o milho do criouro lá. Um vídeo topíssimo sobre a época e o dia certinho que você tem que aplicar a ureia no seu milho. Você vai se surpreender com esse vídeo. É o próximo vídeo meu. Muito bem. O milho do criouro foi plantado. Choveu em cima. Nós estamos contentes demais com esse plantio do criouro. É o terceiro plantio que eu fiz. O primeiro foi do Ronaldo. O segundo foi do compadre Zéustaco. Mais o compadre Evandro, que são os dois juntos. Então, conta três. Então, esse é o quarto. O quarto plantio de milho que eu faço aqui na minha região com os meus vizinhos. Então, foi uma série de três vídeos. Onde eu mostrei para vocês. Aí, eu plantando milho para os meus vizinhos. E ensinando eles a como produzir milho. Isso é que é importante. O sítio de capim moiado está servindo como um disseminador de tecnologia de produção de milho. Se você não consegue fazer milagre dentro da sua própria casa, então você não consegue fazer em lugar nenhum. E graças a Deus, o dito milagre, nós estamos conseguindo passar isso aqui para os nossos vizinhos. Se bem que milagre, nós não estamos querendo milagre não. A gente está querendo coisas que realmente acontecem. Coisas reais. E produzir milho é uma coisa real. Você vai produzir um volumoso de qualidade para os seus bichos. As suas vacas de leite vai aproveitar muito bem esse volumoso. Inclusive, até vaca de leite que não presta, passa a prestar porque está comendo um volumoso de qualidade. Na verdade, quem não prestava era o dono. Que não dava a comida que presta para ela. Muito bem. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.